Irivir é um direito de todo cidadão. Um estudo divulgado nesta segunda-feira mostra que 72% dos brasileiros já presenciaram situações de racismo em seu transporte do dia a dia. A mesma pesquisa do Instituto Locomotiva revela ainda que 39% foram vítimas do crime, ou seja, uma em cada três pessoas negras já sofreu preconceito em seus deslocamentos. Entre trabalhadores negros que atuam no setor, esse número é ainda maior. 65% dos entrevistados já enfrentaram alguma situação de racismo durante o expediente. Quando questionado sobre situações de preconceito vividas, a população negra relatou ter sido menosprezada, 24%, abordada de maneira desrespeitosa, 17%, sofrido agressões verbais e ter sido alvo de expressões racistas, 14%. O estudo ouviu 1.200 pessoas e mais de mil profissionais do setor de transporte. Os números revelam que motoristas de ônibus e cobradores são os profissionais que mais observam casos de racismo no seu trabalho, 75%. Seguidos de motoristas de aplicativo, 73% e taxistas, 65%. Seguidos de motoristas de aplicativo, 73% e taxistas, 65% e taxistas, 65% e taxistas, 65% e taxistas. Trohir dos pluralistas de aplicativo, 73% e taxistas, 67% e taxistas, 78% e taxistas, 35% e taxistas, 69% e taxistas, 86% e taxistas, 68% e taxistas, 0% e taxistas, 65% e taxistas, 68% e taxistas as outras pessoas e taxistas, que mais nossosmontes são